Ano passado eu coloquei uma câmera meio que escondida na campainha da minha porta durante o Halloween Dá uma olhada em como foi Então, as crianças do bairro vindo fantasiadas E elas vão batendo de porta em porta pedindo doces, as treats Olha essa fantasia, o que é isso? Um pinguim Essa é uma tradição bem americana, que vale conferir se você estiver por aqui Obrigado, obrigado Você é bem-vindo, feliz Halloween Eu gostei de comer também Você pode comer também Feliz Halloween